Como é que surgiu o convite pra você participar da novela? E como impedi-lo? Rapaz, é... Rapaz. Irmão, é o seguinte. Tem um tempo já... O que que acontece? Tava no PP jogando um futebol ali com a Harry Johnson. Toca o telefone... Marcio Garcia. Marcio Garcia. Fala, irmão, Marcelo Serrato tá passando aí. Não, mentira. Me ligaram, falava. Maria de Médici me ligou, falou, tem coragem. Eu falei, ahn... Aí fui, conversei. Fiquei com muita vontade de não aceitar por medo. Tive muito medo. Sabe como é difícil. Tanto é que você só fez um sucesso na vida, depois vários pra cá. Bacana, vamos fazer uma entrevista super bacana. Calma, calma aí. Eu fiz o mesmo sucesso três vezes com a mesma personagem. É bem diferente de fazer apenas um. Mas você ficou com medo e você topou fazer um personagem de muito destaque na novela. Topei. Topei porque era vilão. Gostei muito de fazer vilão. Vilão é legal. Não faria se não fosse, se fosse um galã, se fosse um... Era um galã, tá, tá. Tinha um galã e tinha o núcleo Tink, que o seu namorado era o galã. É. E aí você pegou ele, mandando um direct no Instagram. Ué? Não foi assim, não, não. É, pode expor. Esse adesivo nessa cômoda aí. Qual é a dele? Rafa Vitch. Mandou pro Rafa Vitch. Não, não. Rafa postou um Insta Stories com uma cômoda. E eu falei, posso chupar o pé da cômoda? Eu falei, cara... Essa cômoda tem telefone? Essa cômoda tem telefone. Dorme no Tainha, essa cômoda. Aí eu falei, caramba, cômoda vintage e a gente começou a conversar. Caramba, cômoda vintage. Se fosse um homem, ia ser uma loucura. Esse cachorrinho aí é vintage também. Não, não, não. Mas a gente... Aí eu fiquei... Você tá quequejando? Não, não, não. Não, não, não. Nada a viajar. Vamos lá. Você conseguiu usar o seu trabalho como ator na internet e nos filmes, pra TV? Você achou mais difícil do que você imaginava? É muito mais difícil. Cheguei com uma marra achando que ia ser muito fácil. É muito mais difícil. Quer dizer, muito difícil. 35 cenas por dia. Essa cômoda... Muito mais gente do que tem aqui. Muita câmera. Muita gente sagaz que sabe fazer muitas coisas. Aline Moraes que fala assim, chora. Aham. E cai muita lágrima. Que gata. Vladimir Brista que chega. E aí, mano? E aí, compadre? Colégio mesmo, não sei o que. Vladimir gravando. Ele... Diana. É uma voz que desce. É, ele é maravilhoso. Eles todos sabem muito bem fazer aquela porra. E eu digo eles do elenco à equipe inteira. Todos fazem aquilo muito bem há muitos anos. Então, assim, você tem que correr atrás. E você sentiu que depois de você teve facilidade? Porque pra gente... Não, não. Não tem muita facilidade. Mas a gente não tem o processo. Mas você sentiu que... Você começou a admirar mais um Eddie Johnson, por exemplo? Muito. Juro. Comecei... Ah, não mete. Não, não era Johnson. O Murilo Rosa. O Murilo Rosa, mas sem camisa, cantando no Instagram. Você acha que é aquilo só? Não é? É, exatamente. Não, mas é verdade. Eu comecei... Foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei... Quando eu cheguei aqui, eu falei... Eu não falo mais mal de ninguém de novela. Porque é tenso o negócio. Então, você entrou em contradição. Da mesma maneira que você falou que falava mal de pessoas, hoje em dia você faz novela e é amiga delas. Você entrou em contradição. Esse é o quadro Contradiga-se. Eu vou falar coisas pra vocês. Toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar... Contradizer. Tem que contradizer. Tem que mudar de opinião. O que você acha dessa nova leva de atores do Porto dos Fundos? Você acha que eles têm tanto talento quanto os primeiros que formaram o Porto dos Fundos? Acho. Acho. Acho o Rafael Portugal um merda. Eu acho que ele... O fato dele ser muito pobre, né? Que a verdade é essa. Ele se mudou pro Leblon agora porque fez algumas marcas, ele começou a fazer muitas coisas, mas o fato dele nunca mais ter jantado, nunca mais jantou porque ficou pobre de novo após perder todas as suas posses. É um sujeito que de rosto é muito bonito, né? Ele é um homem muito bonito, apesar da pele areia mijada toda, horrorosa. Mas é um cara que começou a criar uma família linda, que tem cachorros fêmeos que não procriam e que, assim como o Brasil inteiro quer ouvir. Fala Temer. Fala Temer. Fala Temer. Fala Temer. Fala Temer. Obrigada.